Previsto para começar em janeiro, o curso de pós-graduação em música está com as inscrições abertas. Uma parceria entre a UENG e a Escola Municipal de Música. A gente tem a felicidade de trazer para Divinópolis um curso de pós-graduação em música, que é coordenado pela Escola de Música da UENG em Belo Horizonte, mas com essa oferta agora de um curso aqui em Divinópolis, que a gente acredita que seja um primeiro passo importante, para que, além do curso de pós-graduação, a gente consiga trazer em breve o curso de graduação em música também. Pessoas graduadas em qualquer área podem participar do processo seletivo. As inscrições serão feitas na UENG Divinópolis. O curso é um curso de didática da música, didática do instrumento e do canto, e voltado para uma infinidade de profissionais que lidam com a música aqui no município e toda a região. Então, os professores da rede particular, a rede pública de ensino, que trabalham com música e com seus alunos, é um público importante para fazer. Outros professores de música que já atuam na cidade também. E os músicos que querem se aprimorar, desenvolver suas habilidades na área da música, também é uma grande oportunidade esse curso que vem para a UENG aqui em Divinópolis. Após um curso de qualificação profissional, diferentemente de um mestrado, doutorado, que é gratuito, e a graduação também, após ela não é. Então, por isso o objetivo da qualificação, tendo uma mensalidade e um preço bem acessível. Eduardo Laudares já é músico há mais de 25 anos e vê o curso como uma grande oportunidade. Esse curso tem um aspecto interessante, que ele descentraliza das capitais das grandes cidades, como Belo Horizonte, São Paulo, Rio, ele traz para o interior a possibilidade de uma formação melhor para o músico da região do centro-oeste de Minas, que é Divinópolis. Isso possibilita para a gente uma facilidade de aplicar esses conhecimentos novos que virão dentro do nosso cotidiano aqui na Escola Municipal de Música de Divinópolis e até mesmo na movimentação musical e cultural da cidade.